Olha lá, Isabela. Oi, olha lá. Ela não veio ontem. Ah, não, ela veio sim, amor. Ontem ela veio aqui? Você veio tomar café que foi no mercado? Oi! Olha lá. O sorriso dele. Olha o sorriso dele. Que mesa linda. Bom dia. Bom dia. Com muita alegria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha só, Isabela. Olha aqui. Ah, está. Bom dia, Isabela. Bom dia, Isabela. Ai, que linda que está a Ana. Que linda. Olha. Mesinha posta. Tudo bem? Tudo bom. Estou torrando o pão. Ai, espera aí. Cafézinho na casa de mãe. Não tem igual. Ó, pão torrado com manteiga. Vai lá na outra airfryer, lá. Tem outra lá? Tem, vai lá. O que que tem lá na outra? Mestra. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Gente, o que que tem aqui nessa aqui? Ai, aquele pão gostoso. Nossa, mãe. Ui. E o pão de queijo. Tirar já ele. Delícia. Tchau, tchau. Tchau.